Na hora do encontro, né? A atrícia Poeta voltou de férias, fez menções aí a um ano de encontro, né? Das supermães da Globo. Não citou o colega Manoel demitido antes dela sair de férias. Vibrou lá com a Tati Machado, com a Valéria Almeida. E aí, horas depois, o Manoel Soares apareceu na Sônia Abrão. Essa pergunta tá normal. Não é normal você ir pra RedeTV. Apesar da Globo pra RedeTV, não é normal. Tem alguma coisa errada aí. Para além disso, a Sônia Abrão é uma grande rival da Patrícia Poeta. Elas têm uma briga na justiça. Não é de hoje, né? São conhecidas aí por desafetos públicos, inclusive. Então, o Manoel Soares aparecer pela primeira vez em TV aberta depois da demissão na Sônia Abrão soou como indireta a Patrícia Poeta. Principalmente porque ele foi falar do programa dele. O novo programa dele. É o Bombou, que vai rolar na internet. E aí, Luanda, foi indireta? Foi uma picuinha? Eles precisam amadurecer? Ele não tinha, sei lá, o melhor da tarde pra ir? Um balanço geral? Sei lá, Luanda. O que é que você acha? Eu acho que aquela frase, né? De boa intenção... Me perda a ser. Então, eu acho que foi totalmente calculado. E eu acho que não foi uma indireta só para a Patrícia Poeta, não. Acho que ele saiu com um discurso meio... Ah, eu e a Globo nos acertamos, saímos com um acordo e tudo mais. Mas eu acho que também foi uma indireta para a Dona Globo. Então...